Eu sempre vou louvar, nos protege lá Mostra mesmo Senhoras e senhores, Miramar Mangabeira Com Cida Moraes Hoje invade aqui o espaço Catarina Com o show momentos Com Miramar Mangabeira E Carlos Muniz Mami, é essa belíssima Loura Que está aqui à minha direita Que hoje ela coordena Esse espaço aqui, não é? Que é o espaço Catarina Perfeito, foi assim Eu quando não estava trabalhando Nesse tipo de eventos, né? Mas fechou uma casa noturna Lá no Leblon E muita gente ficou sem ter Onde se exibir Eu falei, ah, quer saber? Vou ajudar E eu estou aqui E o que você acha desse espaço aqui? É, o espaço Ele tem que ser criado Para as pessoas virem, gostarem Mas é um espaço fantástico É uma área livre, um vão livre Tem capacidade para ser em pessoas Então o artista gosta Ele precisa ter um espaço Onde ele possa se exibir Receber E fazer fotos Aquelas coisas todas, né? Que aí é o must Aqui a gente se sente em casa, né? Eu me senti muito bem acolhida com o espaço Ah, eles são maravilhosos Porque as pessoas cuidam de você Como se estivessem em casa Então a proposta do ambiente Era ser a sua casa Um outro local Para você poder receber as pessoas E fazer o que você faz melhor Que é os shows E eles dão conta direitinho Servem direitinho Comidinhas Nada muito burilado Mas é tudo nosso gosto Tudo gostoso, né? Tudo, tudo Obrigada, linda E hoje vai ter uma degustaçãozinha De vinho A casa vai oferecer aqui para Miramar Miramar Mangabeira Essa cantora maravilhosa E Carlos Muniz Então vamos hoje apreciar o show do Carlos Muniz E Miramar Mangabeira Que é uma morena muito abusada Uma pequena notável Marisa Araújo Essa loura estonteante Que está absolutamente conquistando todos E tudo Marisa Loura, conta para a gente O que você está aprontando dessa vez É a BrasilAbsoluto.com.br É o novo conceito de TV É uma TV que não é física É uma TV web E hoje eu vou apresentar só as vinhetas Do pessoal que está fazendo as propagandas As entrevistas Não é novidade porque já tem bastante por aí É um canal de TV web É um site que tem programas de TV Programas de entrevista Tem comentário, comportamento Turismo, moda, lazer Tudo isso mais E a gente hoje Eu não vou tomar muito tempo Porque o show hoje é da Miramar A gente vai só dar uma palinha Só uma dicasinha Uma oportunidade Então já já a gente vai também acompanhar Essa loura que sabe Que bomba Porque uma loura é pouco Duas é o suficiente Então já viu né Bota fogo Bota fogo em qualquer lugar Gente carioca invadindo a sua casa Bom, antes de qualquer coisa Eu vou dar um recado pra vocês Seu prédio está ferrado Está quebrado A frente do seu prédio Cara acorda Precisa de um engenheiro E esse engenheiro Está aqui a minha Do what Minha direita Minha left Não, minha right Não, minha right Minha, my right Yeah, on my right That's right Então a gente está brincando aqui Mas é sério Gente, a gente acha que É ficar fazendo obra Na fachada do prédio É uma coisa que É fútil, mas não é não É o que carrega É o que ergue A entrada de uma pessoa Na sua casa E se essa entrada Não estiver segura Malandro Aí o engenheiro conta O negócio é o seguinte Gente, mesmo na crise Ninguém vai deixar Um telhado vazar Uma fachada cair Pra matar os outros Uma tubulação Vazar Então Eu vou me apresentar Pra vocês Jordi Engenharia Há 37 anos Nesse segmento Mercado de reforma De condomínios Evidentemente Nós fazemos lojas Fazemos um andar inteiro Pra minha empresa E qualquer tipo de obra Mas o meu foco É reforma de condomínios Síndicos Administradores de condomínio E gerentes de condomínio E nós temos um currículo Específico de fachada Nós somos especialistas Em fachadas Há 37 anos Um divisor de águas Na minha carreira De engenheiro de fachada É a obra do Oscar Niemeyer Que eu recebi O maior elogio Da minha vida Terminou a obra Eu fui carregar a madeira Junto com meus operários Ele falou Você além de um bom engenheiro É um grande ser humano Eu guardo isso no meu coração Pro resto da minha vida Muito obrigado Cida Muito obrigado Daniel Por essa chance De eu poder falar Pra vocês E pra todos Os nossos E pra todo o Rio de Janeiro Porque esse programa Está há anos Está há anos Referendando o Rio de Janeiro Esse programa Meteu o pé na porta E todos nós Vemos a reboque Gente carioca Resc Meu amigo de anos Cida maravilhosa Daniel Daniel Schnitt Maravilhoso Entendeu É o melhor programa De Sociedade do Rio de Janeiro Mas abrange sociedade Comerciantes Empresários Notáveis Formadores de opinião É uma honra Estar dando uma entrevista Pra você Daniel E pra você Cida Tá bom Queridos Amo vocês Independentemente Da admiração Que eu tenho Por vocês Vocês são grandes Profissionais Vocês são heróis E vocês Com o dinheiro De vocês Mantém Um programa Há anos Há quantos anos Tem esse programa Cida? Sete Meu Deus do céu Heróis Heróis Brasileiros Maravilhosos Que fazem Que Deus nos abençoe Obrigada Júlio Beijo Fica com a gente Não troca de canal não Obrigado Hoje a gente está aqui No show De Carlo Muniz E de Miramar Mangabeira E a minha direita Temos também É A Maria Nídia Não é isso? Exatamente Com N Com N Gente E olha que Eu já chamei ela Sempre de Maria Lídia Tá errado Cida Olha a Lourice Burra Mas isso não faz A menor diferença Não é? O que importa É a ação Me fala aqui Quando é que é Seu próximo show? No dia 21 de setembro Se Deus quiser Inesquecíveis músicas Internacionais Aquelas músicas Que ficaram na nossa Lembrança Vez por outra Você volta Ao passado Não é? Então são essas músicas Que nós vamos apresentar Eu e Moisés Pedrosa No teclado No teclado Imbatível No biscuit Fica onde o biscuit? Fica na rua Anitta Garibaldi 60 Em Copacabana Uma ruazinha simpática O local também é muito simpático E o couvert É convidativo 30 reais Ainda me lembro Foi isso mesmo Que se viu Comigo Eu tive orgulho Comigo Por castigo Momentos é o show de hoje A gente está aqui Entrevistando as pessoas Para saber Qual foi o seu melhor momento? Ai, não posso falar Mas falando em música Bom Aí Foi vários eventos Que eu fiz Por exemplo Por a sorte Esse foi um momento maravilhoso Eu tenho oito Clubos de dança De várias religiões Maravilhoso Quatro horas E quando é que você vai fazer o seu show Tudo organizadinho Como você sempre faz Lança CD e tudo Vai ser um musical Melodias inesquecíveis Estou esperando a resposta Sim ou não Do edital Do Centro Cultural De Justiça Federal Que é a partir de 20 de outubro Que vão dar essa resposta Se não Vai ser do São Isabel Obrigada Lindo o show É de música De filmes Americanos Nossa Então Isso Ai, vai ser lindo Vai ser Obrigada Maravilhoso Beijo Beijo Obrigada Beijo Tchau 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 Suzy Park Está sempre nos lugares Movimentados E movimentando Sempre com muita alegria Os espetáculos dela também Que aliás Sábado passado Um passarinho me contou Que bombou aqui Foi um sucesso Casa lotada Graças a Deus Um sucesso absoluto Eu fiz um recorrido De uma passagem Um voo de avião Era Rio Era Rio Madri Barcelona E Paris Quer dizer Tinha músicas brasileiras Francesas E espanholas Quer dizer Foi um êxito absoluto Com a presença Da cantora Luciene Franco O Márcio Gomes A Gótia João Roberto Kelly Monique Evas E a sala estava cheia de estrelas Foi uma celebridade E não faltava Foi um sucesso absoluto O pessoal adorou o show E agora Eu vou fazer um próximo espetáculo Em outubro Ainda não tem a data certa Exatamente de outubro Mas será Também em homenagem A mim mesmo A meus 53 anos de carreira artística Espero contar com a presença De todos vocês Vai ser também Um escândalo Um luxo Obrigada Beijo Obrigada a vocês Cida Vocês de gente carioca Sempre aí Nos apoiando Um beijão grande Obrigada Arlo Muniz Você é carioca? Sou Da gema Eu senti que ele é carioca Da gema E advogado É Da gema mesmo Eu nasci ali na glória Da gema Não tem jeito Menino Só um pulo Vai lá pro Lá pro fórum É isso? É verdade É rapidinho Como é que você se descobriu cantor? Olha Ô Cida Eu já canto há muito tempo São 30 anos cantando Comecei a cantar em coro Tive grupo vocal Aí um belo dia Resolvi cantar sozinho E tá gostoso Tá bom Eu gosto de cantar É porque de repente Você ali no Quando você Tá ali Diz do juiz Não deixa de ser um palco Né? É Mas é tão diferente Você quer saber? Olha Eu tenho muita dificuldade Por exemplo De falar É Num show É muito difícil Pra mim É No fórum Eu falo à vontade Falo muito Tem que mandar até eu calar a boca Mas no palco Eu quero cantar Só cantar Só cantar Só uma perguntinha Aquela morena ali é o que? É minha filha Olha Dá um foco naquela morena Peraí morena Peraí Deixa eu ir aí É a morena Gente Que Mas olha que É morena mesmo Ela tem a sangue carioca nas veias Ela tem aqueles quadris Que consegue mostrar a música Nos quadris Então gente Isabela você é produtora? Eu sou a produtora do meu pai Do Carlo Muniz Meu Deus Quer dizer Ela é Ela fica ali Em cima Ele tem que me obedecer Sucesso sempre Sucesso sempre Pra todos nós Obrigada Estar todos juntos Porque o Rio de Janeiro É a cidade maravilhosa E tem que continuar sendo Sempre essa cidade Não é, Júlio? Muito obrigado Peraí Nossa diva Generosa Muito obrigado Pelo espaço Que é seu Hoje é só noite De brilhar Maravilhosa Maravilhosa Pessoal Amigos 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 Susana Madruga Daniel Schmint Cláudia Lecar Jane Brasil Nelson Alfarando Eu estou em casa Cercado de amigos O pensamento Em seja retórico E da retórica Se passa a ação Eu sonhei Pensei Na nossa cidade Maravilhosa Por quê? Vou falar uma palavrão Não vai ter copa Não vai ter copa Rio de Janeiro é uma merda Não vai ter Olimpíada Cáspito Cáspito Foi um sucesso Olimpíada E eu quis fazer frente A esse mantra Negativo Eu estou criando Um mantra positivo A favor do Rio de Janeiro Cidade maravilhosa Olimpíada Chega no Rio de Janeiro Cidade maravilhosa Coração do meu Brasil O que é isso? 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 O que é isso?